iPhone 15 Pro Max por R$ 7.000 e o Asus Duo Notebook com duas telas por R$ 11.000 e ainda mais, Playstation 5 Slim por só R$ 2.600? Infelizmente galera, esses preços não são no Brasil, isso porque eu tô aqui em Taipei, em Taiwan, onde a taxa de importação varia entre 0% e 30%, mas a maioria das coisas são só 6%. Tô falando isso porque essa semana teve um problema lá no Brasil, da aprovação das novas taxas, as compras de até 50 dólares, agora tem 20% extra, que incidem em mais 17, no total vira 40% de tributação em até 50 dólares ou 93% pra cima de 50 dólares. Tá caro, tá difícil importar no Brasil. Eu tô cansado, no Brasil eu tô cansado, mais um mês daqui eu vou embora. Então o que eu resolvi fazer? Comparar produtos do Brasil com Taiwan, que tem toda a indústria de computadores. Então vai ter empresas daqui, empresas da China, empresa americana, coreana, vou falar de celular, pulseira, relógio, videogame, portáteis, tem até televisão, tem de tudo nesse comparativo. Se eu não me engano são 12 produtos, perdi até a conta. Então bora rodar aqui no shopping e ver a diferença dos preços do Brasil pra aqui em Taiwan. Começando por uma marca taiwanesa que os brasileiros conhecem bem, a ASUS. Olha esse aqui, ó, esse aqui é o Zenbook Duo 2024. Aqui, pessoal, esse notebook com duas telas OLED, tem uma configuração muito bacana, já atualizado, Intel Core Ultra 9, ou seja, super hardware, uma configuração bem legal. E é um notebook de duas telas, você bota o teclado em cima, pode usar convencional ou usar como um notebook aberto assim, eu tenho até análise ele no canal. Mas aqui ele tá custando a partir de 64.900 taiwanese dólares. Se a gente pegar nessa especificação que tá aqui, ela tá 68.900, ou seja, 11.200 reais. No Brasil, esse notebook tá mais de 20 mil reais. E a gente desceu um andar no shopping, saiu da loja da ASUS pra entrar na loja do ROG, a linha Republic of Gamers pros gamers, e se liga. Aqui, ó, a gente tem o ROG Phone 8 na versão de 16 GB de RAM, 512 de armazenamento, por 35.990 taiwanese dólares. Ou seja, mais ou menos 5.880 reais no ROG Phone 8. No Brasil, 8.999, ou 9 mil reais. Pra quem não sabe, telefone gamer que tem airtriggers, ideal pra jogar, tem um sistema de arrefecimento, de resfriamento aqui dentro. Ele é realmente muito, muito legal pra games, e já vem com várias possibilidades aqui de configuração, de personalização pros gamers, o modo gamer, que já entra automático aqui. Então tem várias possibilidades nesse telefone, e a diferença dá quase 3.200 reais, é bastante dinheiro. Aqui a gente já chegou na OPPO, empresa chinesa, que também chegou recentemente no Brasil, se liga. Esse é o OPPO A79, o celular 5G, intermediário aí, já tem uma configuração bem bacaninha. Tá aqui o telefone, olha só. Tá bonito, hein? Esse efeito aqui atrás, ó. Conjunto de duas câmeras, já usa inteligência artificial. Infelizmente aqui em mandarim, mas a gente tem um sistema bem bacaninha. Preço? Bom, aqui nessa versão de 256GB com 8GB de RAM, 9.490, ou seja, 1.500 reais. No Brasil, 2.300. Bom, esse é o produto deles que eu quero comparar, mas já que eu tô aqui, deixa eu mostrar um bem legal. Aqui, eles têm o OPPO Find N3. Esse é o que eles vão trazer pro Brasil, é um Flip igual o da Samsung Flip, um telefone dobrável aqui, ó. E ele é lindão, é realmente um dos telefones mais bonitos da categoria. Tem um slider aqui, ó, como o iPhone tinha pra algumas funções, silenciar e configurável. Mas essa câmera externa aqui, essa tela externa, na verdade, é linda demais, olha só. Aqui, ó, você pode configurar, você pode puxar a câmera aqui, ó. Olha eu aqui. Então, bem legal o design, né? Esse não tá no Brasil ainda, mas aqui custa mais ou menos 5.200 reais. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa incrível, eu sei que vocês não estão esperando. Eu mesmo quase tive um treco quando eu vi. E é aqui na loja da Samsung, vamos ver. Aqui tá o Galaxy S24 Ultra, se liga. No Brasil, 8.999 reais. Aqui o preço em Taiwanese Dólares, 55.900. Galera, S24 Ultra aqui custa 9.100 reais, é mais caro que no Brasil. Por quê? Essa é a importância do trabalho que a Samsung faz no Brasil, que tem fábrica, centro de distribuição muito grande. E não à toa, a empresa tem 50% do mercado brasileiro. Os preços delas são realmente competitivos. Ou seja, se vocês acham que eles são caros no Brasil, e são, no resto do mundo é tão caro quanto. Essa é a questão. Os preços são competitivos e não vale importar a Samsung. No final das contas, ele é mais barato no Brasil. E agora eu vou comparar algo que os brasileiros compram muito no exterior. É uma empresa americana, Apple. Então vamos comparar o iPhone 15 Pro Max e o iPods Pro de segunda geração. Olha só, o iPhone 15 Pro Max tá aqui. A gente tem ele por R$44,900. Ou seja, isso dá, pessoal, R$7.200. No Brasil, R$10.999. Esse preço é muito parecido com o preço da Apple Store americana. E eles também têm aqui do lado, olha só, vou mostrar na outra área. E aqui eles têm o iPods Pro de segunda geração. Na Apple Store brasileira tá R$2.599, mas não vamos forçar, né? Por exemplo, na Go Imports, que é uma importadora, o preço é quase R$1.600. Aqui a gente tem eles por R$7.490, ou seja, R$1.200. É bem mais barato comprar aqui em Itaiua. Galera, e uma marca que os brasileiros adoram importar, ou adoravam, né? Com a nova tributação tá difícil, é sem dúvida a Xiaomi. E aqui eles têm uma loja completa, é uma loucura. Tem de tudo. Tem desde airfryer, tem luminária, barbeador. Cara, guarda-chuva, tem de tudo. Isso que eu quero mostrar pra vocês são três produtos. Começando aqui, ó. Essa aqui é a Xiaomi Smart Band 8. Já tá no Brasil há algum tempo? Aqui, pessoal, olha só, R$1.095, o que dá mais ou menos R$170. Na loja oficial da Xiaomi, sobe pra R$450. E é claro que tem as lojas paralelas, que estão em outro preço, que é bem melhor. Mas, como a gente só tá falando de tributação, vale a loja oficial. De qualquer forma, é um produto. Deixa eu mostrar outros que tem aqui do lado, ó. Aqui a gente tem o Redmi Note 13 Pro Plus, que é um celular que faz muito sucesso. E é um celular muito bacana mesmo. Tem o Dimensity 7200, conjunto de câmeras aqui atrás, legal. Já é com IP68. A tela já tem 120 Hz aqui, ó. Uma tela bem bacana. Enfim, 120 watts o recarregamento. Super rápido. E esse celular aqui tá R$12.999, ou seja, R$2.100. No Brasil, R$2.700. Esse até que a diferença não é tão grande. Já esse aqui, a diferença é bem maior. Redmi Watch 4. Esse relógio tem feito bastante sucesso esse ano. E é um relógio que no Brasil, em lojas oficiais como Kabum, Casas Bahia, é R$900 ou mais. Obviamente, no mercado paralelo acaba sendo menos. Já aqui, R$2.195 dá mais ou menos R$350. É realmente uma diferença bem grande e é um relógio bem legal. Que já tem a tela AMOLED de 1.97 polegadas. Um relógio grande com bastante features para quem busca um smartwatch para atividade física ou mesmo para receber notificações e por aí vai. Então, esses são três dos produtos que eu queria mostrar aqui na loja da Xiaomi, que é uma loja querida dos brasileiros e deu para ver que tem uma diferença boa aí, né? E tem até TV, galera. Essa aqui, a Q2 da Xiaomi, é de 65 polegadas e está R$3.200. Uma TV com pontos quânticos, com Google TV, uma TV 4K, que tem várias tecnologias como Dolby Vision, Dolby Atmos. Bem interessante. Pena que não tem no Brasil, né? E vamos falar um pouquinho de videogame, porque todo mundo gosta de uma jogatina. Aqui eu tenho uma loja da Nintendo. Então, quanto custa um Switch OLED? Pois é, eles têm aqui dentro, olha só. O Nintendo Switch OLED está saindo aqui em Taiwan por R$1.600, R$9.900. Dinheirinhos ou Taiwanese Dólares? E no Brasil, pelo que eu vi, o preço mais barato em promoção que eu achei foi R$2.100. Pode estar menos? Pode, eu fiz uma pesquisa rápida. Mas é uma boa diferença de mais ou menos R$500, pelo que eu entendi, o mínimo. E outra marca que tem logo aqui do lado é PlayStation. Vamos dar uma olhada no PlayStation 5. PlayStation 5 Slim, olha, está aqui, olha, com 1TB de SSD. Esse cara aqui está custando R$2.600, galera. No Brasil, mais ou menos R$3.600. É uma boa diferença. Os preços aqui são realmente bem mais baixos, hein? E a conclusão que fica, galera, infelizmente temos uma indústria fraca no Brasil e fica difícil concorrer. Marcas que importam seus produtos, como o Xiaomi e outras que não fabricam no Brasil, a própria Apple, sempre vão ter uma maior gap, uma maior diferença entre Brasil e exterior. E marcas como a Samsung, que tem fábrica no Brasil, acabam sendo mais competitivas. Pena, não temos a nossa fábrica, a nossa indústria nacional. Como o Taiwan, tem Asus, Gigabyte, MediaTek e tantas outras. Enfim, esse comparativo foi para mostrar um pouquinho da disparidade entre preços de Brasil e Taiwan. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, crava o like aí. Nos vemos nos próximos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.